Não tinha comida, não tinha água, a gente programou errado. Hoje é o pior dia total. Um restaurante, um bar, uma vendinha, nada. Um abrigo. A gente perdeu a vida. Bom dia, tudo bem? Estamos aqui no terceiro dia. Falaram que é um dos dias mais desafiadores, porque no caminho de hoje não tem bar, não tem restaurante, não tem água, não tem Wi-Fi, não tem absolutamente. São 30 quilômetros de terra, chão e muita fé. Então já acordei preparada e hoje ainda, olha, 6 e quase 7 horas da manhã, já está esse solzão. Então hoje o dia promete, mas muita fé nessa caminhada. Vou mostrar para vocês. Tenho certeza que hoje a gente vai encontrar um dia muito lindo. Ontem a gente encontrou arco-íris, vários animais, lagarto, borboleta azul, borboleta amarela. Esse lado que hoje também tem um monte de borboleta. Estou aí ansiosa pelo dia de hoje. Um pouquinho preocupada, mas muito feliz, muito animada. e vamos para cima. Primeira placa do dia, quem está escrito ou manda? Onde é amor, não há cansaço, mas está bom. Está cansada? Não, porque é amor. Ah, então bora. Está saboreando aqui a frente. Isso, temos mais 28 quilômetros pela frente. Gente, olha que bonitinho, o corpo foi juntos. Aqui, olha. E lá atrás são os magrinhos, que estão bem sozinhos. Aqui, olha que o pessoal. Aqui, olha que o pessoal tem cavalinho. Gente, estão fofateiros, tá? Todos olhando. Todos olhando. Andamos 10 quilômetros. Como vocês estão se sentindo? 10 quilômetros hoje, como a gente já sabia, não tem uma parada, um mercadinho. Nada, nada, nada. Então, hoje o jeito foi trazer um salgadinho, esticar aqui uma toalha e esse é um bom momento para deixar, dando uma arejada, o tênis, a meia, enfim, tirar aqui para o pé também respirar, parar 20 minutinhos e seguir. Agora, meio-dia e faltam 20 caínas. Na verdade, acho que 18 para chegar no nosso destino. Vamos que vamos, bastante fechinha. Vamos que vamos. Nosso delicioso almoço hoje. O que é, Merandinha? Olha, tudo ali, olha. Eu de vermelho, alto pequenininho. Todo mundo olhando. Pega! Sem essa, sim. Eles estão pertinho. Lari está dirigindo um pouco agora para o Merandinha andar. Olha, reforço aqui no time. Sabe que São Paulo ganhou. Exato, animação lá em cima. Falta pouco. 12. Olha quem está ali. Bonito, não é? Filma aquilo ali. Eu não filmei? Eu estava lá junto. Amanda, meu amor, minha vida. Difícil passar aqui e não se emocionar. Porque esse ano foi um ano muito desafiador, muito difícil de superar, mas tenho certeza que Nossa Senhora Aparecida te carregou nos braços, te cobriu com o seu manto e te trouxe até aqui. E vai te carregar e te proteger bastante para que você faça um mandato maravilhoso em 2025. Sei que você é uma pessoa muito esforçada, guerreira e tem muita fé. Por isso, tenho certeza que você fará tudo de melhor que você puder fazer pelo próximo. E isso é um lindo mandamento de Deus, tá bom? Deus te abençoe. Te amo eternamente. Ah, que linda. Obrigada. Nossa, e assim, é desafiador mesmo, porque está no final do dia. E o final do dia é um dos momentos que a gente mais... Eu falei que não pense em desistir, porque desistir não é uma opção, mas que bate o cansaço físico, mental, é o momento que a gente tem que ter a maior superação. E a minha mensagem agora de mami é me ajudar a terminar esses 5 KMs que faltam no terceiro dia. Muito obrigada, mãe. Eu te amo eternamente. Se eu sou um pouquinho injusto que você disse, é graças a você, graças a nossa luta. Sempre só eu e você lutando contra tudo, contra todos, com todas as adversidades da vida. Então, eu te amo muito. Essa caminhada também é por você, e pelas minhas duas mães. Pela mãe Aparecida e pela minha mãe Marli. Te amo muito. Obrigada por tudo. Obrigada pela foto, seu lindo, ou trancão, lindo. Pela mãe Aparecida e pela minha mãe Marli. O caminho está difícil, mas eu não sinto que a chegada valerá o esforço. Vai na fé, não desista. Quantos quilômetros hoje? 23. Ainda falta 5 KMs para chegar. 5 e meia da tarde. Bom, de verdade, essas mensais do caminho, elas ajudam de verdade, porque às vezes dá vontade de desistir, né? Porque desistir não é uma opção, mas dá uma baqueada na perna, no músculo, na... Quando a gente vê essas mensais, dá um ânimo. Obrigada por que me deixou. Amém. Que palavra tem resumo hoje? Resiliência. Porque é um dia que não tinha nada. Não tinha comida, não tinha água, a gente se programou errado. Não tinha internet, não tinha gente, não tinha nada. Então, acho que a palavra de hoje é resiliência. Primeira vez que a gente está vendo civilização. Desde ontem. Acho que não tinha nada, 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 nada. Então, a palavra de hoje é resiliência. Chegando no escuro. Que não é legal sempre uma trilha. Mas, tá fechado, né? Pé. Pé. E o Arthur está ali, ó. O Arthur, coitadinho, ó. Ainda assim, deu pra lá. O Arthur, o Arthur guerreiro. Que não é fácil, gente. Realmente, assim, não. Não é de nervoso, não é fácil. Chega a hora, assim, que eu achei que ele ia desistir, mas está ali. Tem um forte. Assim, nem tão firme, nem tão forte. Mas, sério. Que mãe. Acabou a minha bateria. Arthur, como você está hoje? Hoje é o pior dia total. Tem um forte. No primeiro dia, eu juro, no final do primeiro dia, achei que não ia conseguir. Mas, no segundo dia, a gente foi lá, insistiu, deu certo. Agora, hoje, foi mais um dia que eu falei assim, nossa, será que vai dar? Está bem difícil. Mas, deu. A gente está chegando aqui. Mas, assim, estou... Ferradinho. É, ferradinho. Tudo zoado. Mas, deu certo. Glória a Deus. Glória a Deus pelas dificuldades. E, glória a Deus também pelas coisas boas da vida. É, uma das grandes revelações dessa jornada é o, não medo, o alto intitulado pavor de sapos. Pavor. Amanda, onde surgiu esse pavor de sapos? O que surgiu? Ele sempre surgiu. O que eu descobri? Foi quando eu estava num sítio de uns 9, 10 anos. E, aí, eu fui abrir a caixinha do pimbolim. Em vez de ter a bolinha, tinha uma rama perereca, sei lá, no sapo, não sei. Na hora que eu peguei, assim, o sapo, eu fiquei, assim, apavorada, eu saí gritando. O caseiro veio, achou que, sei lá, uma cobra tinha me picado e era um sapo, beleza. Aí, anos passaram nesse mesmo sítio. Por isso que, enfim, eu não sou muito adeta ao sítio. Tá, mas vamos escutando. A gente tá falando se perdendo? Sério, tem que ver se não ficar. Eu fui nesse mesmo sítio. Aí, tinha meu ex-namorado e ele não sabia desse pavor. Aí, eu estava bem de manhã na boia, bem tranquila. E ele achou um sapo, ele teve que mostrar na piscina. Aí, ele, olha o que eu achei. E o sapo pulou. E eu estava na boia. Aí, eu virei, assim, da boia e eu fui nadando, assim, como se não houvesse uma manhã, assim. Parecendo que estava havendo um grande tsunami. Enfim, e aí, desde então, eu tenho pavor. E aí, eu sei que eu tenho pavor. E é uma coisa que, sei lá, me arrepia da tachicardia. Então, não é, tipo, um nojinho, sabe? Assim, uma frescura. É pavor mesmo. É pavor. Mas é que, assim, barata, rato, aranha, cobra de boa. Agora, o sapo, ele é pavor mesmo. É isso. 25 quilômetros andado. E o que é que tem no Pela Fência? Não, assim, eu não filmo nem aí pra subida. Agora, o pior, é que sabe o que acontece a noite? E a Lari já viu. E aí, agora eu estou apavorada. Passou até a dor, de verdade. Isso, vindo um sapo. Ela já viu um sapo. E, assim, tá noite. Faltam três quilômetros ainda. E, sei lá, cercado de sapos, assim. Eu não sei. A subida agora, pra mim, é o que meia. Alguns centímetros depois... Enquanto isso... Deu certo? Vitória! Uhul! Vitória, Pirajá! Prima. Amanda, são 7h20 da noite. Já andamos ao todo 27.6 quilômetros. E estava toda uma pessoa. A gente perdeu o Arthur. O que aconteceu com ele? A Lari, a gente parou num barzinho pit-stop. E ele falou, eu vou procurar uma farmácia. Mas... Como que pode ir no saco? Não existe farmácia. Não existe farmácia e não existe Arthur. A gente vai ter que pegar a foto dele em todas as farmácias. Se a pessoa postou por aqui, aí, enfim, vamos ter que fazer a calça ao Arthur. Cara, isso é muito bom. Porque ele está sem bateria de celular também, né? Ah, tem essa, tem essa. Está sem bateria. Ele está sem celular. Gente, assim, Arthur funciona. E aí, enfim, vamos lá.